Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tio Sormani, exatas pra gabaritar, neta do Sormani, o método que vai fazer você chamar o CESP de CESPinho, o SEBRASP de SEBRASPzinho, vamos pisar na cabeça dessa banca, questãozinha de número 6. Galera, essa questãozinha de número 6 é uma questão da Polícia Penal do Estado de Pernambuco, questãozinha 2022, novinha, novinha, sobre um tópico que eles gostam muito de cobrar, a parte de representação simbólica, vamos lá, considere a seguinte sentença, Paulo não tinha um emprego fixo, recebia rendas extras esporadicamente e não tinha as qualificações necessárias para ser recipiente de uma linha especial de crédito bancário no ano de 2021, beleza? E aí ele faz, ó, consequentemente, atenção, ó, Consequentemente, Paulo, em 2021, não comprou o carro que tanto desejava e precisava. Tendo como referência os conectivos lógicos usuais e considerando que as letras maiúsculas representem proposições simples, assinale a opção em que a expressão apresentada representa corretamente a sentença precedente. Galera, veja, eu saí grifando aí de várias cores diferentes. Primeira coisa que você tem que entender é que a palavra, consequentemente, isso aqui dá a ideia da setinha, joga a setinha embaixo, o sim, então. É que nem o logo, penso logo existo, se penso, então existe. Então, gente, o consequentemente, o somente se, o logo, isso aí dá a ideia do sim, então. Então, ó, eu tenho aqui a setinha, o sim, então. Beleza. Só que você tem que olhar o que é que vem antes do sim, então. Vamos lá. Toda proposição é uma frase, o quê? Declarativa, que tem verbo, que tem sentido completo, e eu posso representar cada proposição simples por uma letrinha do alfabeto. Essa frase, ela pode ser declarativa, afirmativa ou negativa. Paulo não tinha um emprego fixo é uma proposição, ó, vou chamar de P. Essa vírgula da ideia do E, E, o quê? Recebia rendas extras esporadicamente. Seria uma outra proposição, que E não tinha as qualificações necessárias para ser recipiente de uma linha especial de crédito bancário no ano de 2021. Vou chamar isso de R. Então, antes de consequentemente, que é a ideia do então, você tem três proposições simples ligadas por um conectivo, que é o conectivo E. Por exemplo, a letra A eu já elimino, a letra C eu já elimino, a letra D eu já elimino, porque antes da seta eu tenho que ter três proposições simples ligadas pelo conectivo E. E perceba, o que vem depois da palavra consequentemente é o seguinte, ó, Paulo, em 2021, não comprou o carro que tanto desejava e precisava. Esse E, ele não é conectivo. Gente, o E, ele vai ser um conectivo quando ele estiver unindo proposições. E esse E, ele não está ligando proposições. Isso aí é uma coisa só. A gente vai ver que, por exemplo, quando o E, ele une, por exemplo, sujeitos, ele não é conectivo. Tipo, Sormany e Paulo são professores. Esse E, ele não é conectivo, porque ele está unindo sujeitos. E toda vez também que você tem o E, tá? E ele estiver unindo enumerações, né? Eu estiver fazendo enumerações, ele também não vai ser um conectivo, tá? Então, isso aí, Paulo, em 2021, não comprou o carro que tanto desejava e precisava, é uma proposição simples. Isso não é uma proposição que tem conectivo. Esse E não é conectivo. Então, onde é que você tem isso aí como resposta? Letra B de bola. Professor, ele poderia botar assim na prova. P, I, Q, I, S, E, então, R. Poderia, gente. De qualquer maneira, antes da palavra, consequentemente, que é a seta, né? Que dá a ideia do E, então. Eu teria três proposições simples ligadas com o conectivo E. e depois da seta, uma proposição que está sozinha. Poderia. Tranquilo? Porque as proposições aí, as letrinhas, elas são escolhidas de maneira o quê? Convenientemente escolhidas. Beleza? Ficamos por aqui. Um beijão. Cola no método só, mano. Exatas para gabaritar. Dá o like, meu filho. Conteúdo gratuito e de qualidade. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho